Olá pessoal, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Leo e hoje aqui no meu canal, esse aqui na verdade é o primeiro vídeo do meu canal E tipo, eu só queria avisar aqui porque esse canal aqui ele está só começando, meu galera Aí tipo, eu vou postar análise de anime, gameplay e vídeo aleatório e curto e também eu vou responder comentários Então galera, esse é o primeiro vídeo que o canal vai falar tudo isso que eu falei pra vocês, tudo sobre isso Aí nessa galera, eu acredito que tipo, esse canal vai crescer muito Eu também vou tentar evoluir mais na edição Porque de edição eu sou meio ruimzinho e ainda não consegui direito, entendeu? Então vai ser tipo, esse canal vai falar, tipo, análise de alguns animes, animes diversos que vocês querem Aí eu faço o análise do anime Ou tipo, uma gameplay de um jogo que vocês quiserem Ou também, pode ser também um vídeo aleatório e curto que vocês quiserem Também eu vou responder os comentários dos meus inscritos e também de outros vídeos Então galera, esse aqui é o começo de um novo canal aí pra vocês, beleza? Aí o canal vai falar sobre tudo isso Então galera, se quiser, deixa o like e se inscreve aí, tamo junto Se você fizer, eu só agradeço Ou se quiser, só, só, fica assistindo Eu só assisti o vídeo e não fazer nada Também agradeço por ter assistido Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado E nos vemos no próximo vídeo Então, falou e fui! É nóis! Falou galera!